Todos dentro do starting gate, tudo pronto? Foi dada a partida para o sexto pálido do programa 2400 metros, grama leve, grande prêmio Antônio Joaquim Peixoto de Castro, Grupo 2, 2019, Jockey Club Brasileiro e Podro Lagave por junto da Serganterra, Olimpique e Psuish, toma a primeira colocação correnteiro, seu faixa, Olimpico e Hollywood, equipe por fora em segundo, Vacheron tomou segundo, Olimpico e Hollywood em terceiro, Ornoá em quarto, Galaxian em quinto, cruzando o período da primeira passagem, já vão contornando a cor do relógio, Vacheron avança sobre o Olimpique e Psuish. Os dois vão brigando, cruzaram a seta dos 2.000 metros, pegaram a pequena reta do hospital da Ponta Vacheron, vai tirando um correnteiro, Olimpico e Psuish, correm em segundo, um correnteiro lá para fora, Olimpico e Hollywood em terceiro, cabeça, Ornoá por dentro do Olimpico e Hollywood, correm em quarto, dois corpos, Galaxian em quinto, três e quatro, HGC, um correnteiro, Jordan, Morgenton, correm em sétimo, três, quatro, cinco, seis, fio, morro em oitava, dois, o último, correm em mão inteiro do Balbalho, o Grand Prix do estúdio Dona Lúcia. Eles vão cruzando a seta dos 1.600 metros, pegaram a reta da Lagoa Vacheron, com o Delaria, Barcelona e Fazenda, Mondeseu, Ponteiro, vem comprando o Queiroz, no Dorzão de Luta, vantagem, de encarnado e preto, em listras verticais, o Arrecina, com o Valdinez e o Olimpico e Psuish, correm em segundo, encarnado e preto, em listras verticais, e boné branco, faz o Olimpico e Psuish, o Olimpico e Hollywood, uma correndo em terceiro, o Orno Ar com S, Silva Cardoso, do Doce Vale, correndo em quarto, Galaxian, do Sweet Carol, lá por fora, com o Leandro Henrique, correm em quinto, HGC, do Estúdio Verde, com o Anderson Fernandes, correm em sétimo, Jordan, Walsh, Estúdio Hapigan, correndo com F, Leandro, depois o fio, morro do Black Cup, ao Estúdio, com o Lavour, em último, Correo Grand Prix da Dona Lúcia, com o MS Majado, no Dorzão pela Grande, Correo do Grande Prêmio, Antônio Joaquim Peixoso e Castro, dois, três, nove, grupo, dois, na ponta, Olimpico e Psuish, um correnteiro, Vestirão, correndo na segunda, colocação a dois, correm do Olimpico e Hollywood, em terceiro, um correnteiro, o Orno Ar, corre em quarto, um correnteiro, Galaxian, correm em quinto, um correnteiro, por junto, a cerca interno do Estúdio Verde, HGC, correm em sexto, Hapigan, a meio, cor do Jordan, Washington, correndo em sétimo, o oitavo do Black Cup, ao Estúdio, por dentro, é o fio, morro do quarto, da Dona Lúcia, o cara branco, o Grand Prix, ao contornar, é a cura de chegada, contornar, a cura de chegada, o Vestirão, vai tomando a ponta de cara branca, livre, a cabeça, o Olimpico e Psuish, e correm em segundo, o Olimpico e Hollywood, um dos passos, em terceiro, o Mar passou para terceiro, o Galaxian passou para quarto, HGC, linha 2, vai passando para quinto, o Olimpico e Hollywood, centra, azul dos passos, para a cidade, o Vestirão é ponteiro, vem pelo centro do pelotão, pontinha, avança, Galaxian, com grande ação, tomou a segunda, e também a primeira, Galaxian, do Sweet Carol, vai sacando cabeça, avança, HGC por dentro, HGC do Virto, vai tentar a primeira coligação, Galaxian tem cabeça, HGC, avança por dentro, os dois vão brincando, portanto HGC, por fora, Galaxian, portanto HGC, cabeça por cabeça, HGC tem esqueça vantagem, portanto, Galaxian, em segundo, HGC, vai levar esqueça vantagem, cruzam uma, vai, não, não, leva o HGC, Galaxian em segundo, o Rnathio Moore, George Washington,